Já acontecendo na tarde dessa terça-feira aqui na Associação Municipal dos Agentes Comunitários de Saúde, um evento muito importante, evento esse que conta com a participação de educadores da saúde, educadores físicos. Esses educadores estão trazendo para os agentes comunitários atividades físicas, as quais serão muito importantes para eles, tanto para eles como também para as famílias que eles irão visitar aqui no município de São Mateus do Maranhão. Hoje, como a gente pode perceber, a educação física teve uma grande vitória na área da saúde, onde hoje a gente foi incluído nas unidades básicas de saúde para trabalhar também em parceria com a equipe médica, o fisioterapeuta, o nutricionista, a enfermagem, os ACS, um trabalho em conjunto para que a gente possa trazer melhoria para a população, principalmente para nossos idosos, hipertensos, diabéticos e pessoas que têm obesidade. Então a educação física hoje veio para isso, para somar, para poder trazer essa melhora para a população através de atividade física, prescrição de exercício, para que esses idosos possam ter uma melhoria na sua saúde no decorrer da vida. Na verdade, é uma proposta criada pelo curso, que eles colocam numa plataforma como a gente tem que seguir de acordo com o que eles repassam para a gente, a gente acata. E uma das atividades proporcionadas pelo curso é falar sobre a educação em saúde e uma educação continuada. Então a atividade física está dentro dessa educação em saúde e esse curso é muito fortalecedor, tanto na formação própria dos ACS, como também ajudar no preparo dele na atuação em cada área de abrangência deles. Porque a importância da atividade física vai nos ajudar tanto no controle das doenças cardiovasculares, como nas complicações causadas por diabetes e também ela vai ajudar, ajudar o nosso sistema imunológico a ficar em alta. Além disso, ela também ajuda a prevenir as doenças emocionais, tipo depressão, ansiedade e outras doenças de transtornos mentais relacionadas às atividades físicas. Certo. Esse evento hoje está voltado somente para os agentes aqui do bairro Toca da Raposa ou tem agentes e outras unidades? A minha sala, aliás, não só a minha sala, mas as cinco salas formadas aqui no município, ela está aberta, é formada por ACS de várias equipes, tanto que atuam no Piqui, como no bairro Vaquejada, Ayrton Senna e São Marcos todos. Não é só um local específico, é uma junção de todos os ACS. Nós estamos com a finalidade de apresentar o nosso trabalho. O tema do nosso trabalho de hoje é a saúde e a educação física, as evoluções da saúde juntamente com a atividade física. Nós, como acadêmicos do curso, pelo Ministério da Saúde, pelo aprendizado que estamos tendo, nós queremos fazer esse evento que traz a atividade física para os hipertensos e diabéticos, que ele seja não apenas como um momento de estudo, mas sim que esse momento ele possa ter em outras e muitas equipes de saúde. Que esse momento se expanda, que ele passe a acontecer mensalmente dentro dos cronogramas do nosso trabalho de agente comunitário de saúde. Isso também vai influenciar muito nas visitas às famílias, como orientação de uma educação física, que também é muito importante para as famílias. Sim, porque as equipes de saúde de São Mateus, elas já estão acopladas com uma equipe multidisciplinar de profissionais que temos nas equipes de saúde da família, também o educador físico. Esse educador físico, ele trabalha, presta serviço para o Ministério da Saúde, dentro do trabalho do agente comunitário de saúde, é uma parceria e que vem para inovar e para também tratar as pessoas que são sequeladas de AVC, que são diabéticos, acoplado à educação física, à saúde, que são avariações de alimentos, entendeu? E que possam evoluir cada dia mais com as equipes de saúde a nível de Brasil. E São Mateus já tem o educador físico dentro do trabalho do agente comunitário de saúde.